Seguinte, meu povo, eu não sei se vocês estão assistindo a Premier League, eu acho que sim. Os brasileiros da Premier League têm jogado muita bola. Gabriel Jesus, Martinelli, Paquetá, olha só, falando Paquetá, que coincidência, tá? Que coincidência. Anthony, Casemiro, agora titular, tá jogando bem lá no Manchester. Enfim, Alisson, Ederson, tem uma penca de brasileiro que tá jogando muito bem na Premier League. Então o nosso desafio é pegar brasileiros da Premier League, tá? A gente vai dar preferência pra esses jogadores. Se, por exemplo, aparecer Neymar e Martinelli, eu tenho que pegar o Martinelli. Agora, se eu tiver os dois no meu time, posso deixar o Neymar no banco e botar o Martinelli titular. Teneiro, né? Só pra dar uma amostrinha pra vocês. Já deixa o like e se inscreva no canal. Eu vou pegar o máximo possível de jogador da Premier League. Pra ver se a gente consegue trazer mais jogador de lá. E aí, os brasileiros aparecerem aqui. Succo Jair vai vir pra cá. Ó, temos três Premier League de cara. Ponta direita poderia vir o Anthony, né? Tem um Anthony 82, ó. Coisa linda que aparece às vezes. Não foi agora, mas uma hora ele volta aqui. Deixa eu ver, mano. Se temos aqui três da Premier, vou pegar esse Pérez. E, rapaziada, não sei se vocês assistiram o vídeo mais cedo, que foi tipo investir em experimento com o Mbappé. Mbappé? Lixo. Tô brincando, tô brincando. Mas, enfim, foi uma brincadeira a respeito do Mbappé. Se você não assistiu, dá uma olhadinha no canal que tá bem legal também. E, queria avisar vocês que vamos começar uma série de modo carreira que eu tô pensando e vai ser bem legal. Então, fiquem ligados. Vai começar a ter série de modo carreira e modo carreira de jogador também, em breve. Por enquanto, só o Paquetá apareceu aqui de brasileiro da Premier League. Ele tá no time titular. Vamos lá. É, nada mais aqui, mano. Eu tô pegando todo mundo que aparece da PL. Vocês estão vendo, né? Mas, ó, por enquanto só realmente apareceu ali pra gente o Paquetá. White, vim pra cá. Lateral direito, acho que nem tem brasileiro lá na Premier League. Pelo menos... Ah, tem o Emerson, né? Do Tottenham. Poderia aparecer aqui. Ó, agora... Pô, pior que tá aparecendo a Premier League em todas as posições. Isso tá ótimo, né? Nosso entrosamento agradece. Na esquerda, agora não vem a Premier League. Agora, sem PL. Sem PL, o que a gente faz? Vamos pegar o Alexandre, que é brasileiro, então. E de goleiro, poderia vir o Alisson. Tudo bem. Vou pegar o Lennon, então. Cara, por enquanto, só ele. Só Paquetóvis, que é aqui honrando o nosso desafio. O entrosamento tá ótimo, né? 31 barra 33. Classificação nem tanto. A classificação tá péssima. Bora, traz o Alisson pra gente. Ah, Donniei, mano. Donniei não sabe brincar, né? Quem assistiu o último desafio que eu sofri no jogo? E sofri também montando o time, né? Porque não deu certo. Cara, tem o Cedric aqui pra precisar de um lateral esquerdo, né? Mas não veio lateral esquerdo do campeonato francês. Esse é um problema. Vou pegar esse cara aqui, ó. O Aguérde. Vou botar no lugar desse homem aqui. Aí. Ganhei um pouquinho ali de classificação. Uh, o Emerson. Emerson, boa. Vai ajudar aqui, ó. A gente fechou aí 100% do usamento. A parada realmente é aparecer os brasileiros agora da Premier League. Continuamos 100%. Vou pegar o Nakata aqui, que é um bom jogador. Esse Heroes do Nakata tá bem bom. E agora? Poxa. Poxa, 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 mano. Deixa eu pegar o Barnes. Tem que vir, mano. Tem que vir. Não é possível que não vai vir o Martinelli. Não vai vir o Gabriel Jesus. Não vai vir ninguém. Ninguém mesmo. Pô, mano. O Anthony sempre aparece, cara. Sempre aparece. Dembélé. Correia. Pegar o melhor overall agora, que a gente já tá com um trozamento lá em cima mesmo. Ó, o Vardy apareceu aqui. Vou pegar. P.L. Traz o homem. Bora. Agora é reta final, hein, Donnie. Pra aparecer só mais um brasileiro. Por favor. Os melhores do mundo. Receba, Donnie. Neymar. Tá. Opa. Mas aí eu vou pegar o Cancelo. Com todo respeito. Aí a gente vai dar um upgrade aqui absurdo na nossa lateral, né, rapaziada? Tem nem que ver. Porque lá na esquerda a gente tem o Grealish. Benzema. Tá bom, né? Vamos trazer o Neymar pra cá. Ele quer vir pro time, gente. Que mal faz o Neymar aqui, 89. Poderia estar na Premier League. E agora na finaleira sem nenhum atacante. Jogador, né? Brasileiro da Premier League. Até veio Premier League, mas agora pouco interessa, né? A gente já tem um time bem fechadinho ali. De Premier League e tal. Peguei esse cara aqui, ó. Bom, rapaziada. Então, infelizmente, o único representante do desafio foi ele. Paquetá. Pelo menos, essa cartinha do Paquetá especial tá bem legal, né? Caminho até o mata-mata da UEFA Europa League. Uma cartinha bem boa dele. Dedicação na defesa de um ataque alta. E cinco estrelas de fintas. Os atributos aí, ó. E como ele tá com o máximo de intrusamento, ele tá ganhando um upgrade absurdo. Ali em passes, tá tipo explodindo. Ele também tá ganhando um upgrade em defesa. Seria interessante se ele ganhasse em ritmo. Porque daí ele fica bem apelão. Mas nesse FIFA, dependendo do estilo da corrida, os caras não precisam ter um ritmo mais absurdo, né? Que eles já desenrolam bem pra caramba dentro do campo. Agora, o problema é não tomar aquela goleada ou não sair tomando um caminhão de gols, né? Tem sido a minha maior dificuldade aqui no FIFA. E teve gente que falou assim, Nossa, Lucas, você tá chorando muito. Você chora ainda jogando FIFA. Gente, quem é que é jogador de FIFA e não chora? Ainda mais jogando online. Me diz aí quem é que não chora, mas não existe, cara. Seja online, seja jogando contra o seu amigo, sempre. É fato, você vai chorar, é fato. Todo mundo dá uma choradinha. Ih, tá tudo bem. Faz parte. Cara, aqui não vai ajudar muita gente não, né? Vou pegar o Inzag. Quem joga FIFA e não chora, joga errado. Essa é a verdade, amigos. Ó, 117 aqui de classificação. O nosso intrusamento deu 33. Só conseguimos o Paquetá, mas é ele mesmo, tá? É ele mesmo. Ele vai ser o representante. E vamos pro jogo. Vamos ver o time do nosso adversário. Hum, tá com time bom e um ralo no especial, hein? Vamos ver, né? Vamos ver se hoje eu vou dar uma peneira ou não. Rapaziada, duas coisas muito importantes que eu acabei esquecendo. A primeira, eu queria desejar o Feliz Dia das Crianças pra vocês. Foi ontem, eu sei, tá? Mas ontem eu acabei esquecendo, mano, nos vídeos que eu gravei de falar. Até deixei uma mensagem lá, mas eu acabei esquecendo de gravar isso no vídeo. Então, fica aqui, né? Espero que vocês tenham tido aí um dia maravilhoso, tá? Há crianças que assistem o canal e também crianças grandes. Por que não, né? Eu sou uma criança grande, ou não. E outra coisa é, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Também fiz aniversário dia 11 e eu recebi muitas mensagens. Principalmente no Instagram, no Twitter também, aqui. Mas eu não consigo responder todo mundo, gente. Meu tempo é limitadíssimo. Eu não consigo responder a galera no Instagram. Peço desculpa. Mas eu vi que vocês mandaram mensagem. Muito obrigado aí. Todo mundo que dedicou um tempinho pra me mandar um parabéns. Também fiquei bem feliz, tá? Obrigado de coração, rapaziada. Tamo junto demais. Agora, ó. Agora quem ganhou o presente é o adversário, entendeu? Eu tava conversando com vocês, mas aí o meu goleiro me salvou. Ainda bem. Vamos lá. Agora vamos tentar concentrar aqui. Vem lá, ó. Gol, bola. Gol, Pérez. Ó o Pérez. Ih, perdemos o gol. Tava impedido. Vambora, vambora. Ai, 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 mano. Tô errando muito, como todos os jogos aí que eu tenho jogado, né? Tô errando muito esse passe aqui atrás. Eu vou sair jogando os passos errados, velho. Ai, agora foi, agora foi. Ó, encaixamos o passezinho bem. Tem que mudar a bola, né? Vocês pediram e eu acabo esquecendo. Boa bola. Faz o gol. Ai, pegou o goleiro. Podia ter chegado mais perto, viajei. Vamos lá, escanteio. Ai. Pra fora, não. Que chance incrível. Cuidado, vai passar aqui. Boa. Opa. Perde a bola. Não consegue dar sequência jogada. Opa. Foi falta, seu juiz. Foi falta, né? Mas tudo bem. Vai cancelinho. Vai, Grealish. Passa, cancelo. Ai, boa jogada. Aqui, ó. Ah, passei errado. Linda, montinho. Passa, 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 passa. Ai, não passou lá. Paquetá, agora escapou bem. Boa jogada, Paquetá. Grealish. Ai, viajera por cima desse passe. Boa bola. Vai, Grealish. Vai passar aqui, ó. Passou mal, mano. Era lá na frente, cara. Tô sentindo que vai dar ruim. Vai dar ruim isso. Nossa, que tirada. O jogo tá disputado demais. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos tirar esse Pérez aqui. Vamos botar o Neymar pra dar mais movimentação no nosso time. E vou tirar o Moutinho e vou botar o Nakata. Vai ficar ofensivo. Mas daí a gente vai transformar o Paquetá em meio campo central. Pronto. Começou. Tá o Ney. Boa bola, ó. Como o Ney já funcionando bem aqui. Cruzamento. Solskjaer marcando pra gente. 1 a 0. Primeiro ataque. No segundo tempo, usando o Ney, o Ney já fez a diferença. É, o Ney, vai pra Premier League, mano. Vai se encaixar bem. Novo Ney. Boa bola pro Ney correr aqui. Passou, mas tinha uma cobertura bem, né? Ai, ai. Tomava. Tá impedido. Que sorte. Paquetá. Boa bola. Consegue escapar o Ney. Jogadaça. Pomeu. Não acredito, mano. Passou essa bolinha ali, velho. A gente tava marcando ali. Eu tava correndo atrás dos caras e ele acertou no passe. Pior que nesse segundo tempo ele não tava conseguindo chegar, mano. 1 a 1 no placar, jogo aberto. Olha lá. Ai, não é possível. Tá impedido. Lá vem ele. Esse cancelo ficou pra trás. Ai, meu pai amado. O time deu uma piorada depois do gol que a gente tomou. Boa jogada. Só chuta, filhão. Ai, passou perto. Ney escapou bem. Bora, Ney. Bora, Ney. E contra-ataque aberto. A defesa volta a mal. Nossa, que defesa foi essa, maluco. Ai, passou. Vou chorar, mano. Vou chorar. A gente perdeu um gol lá. Agora a gente tomou. Quem não faz, leva, mano. Quem não faz, leva. Ai, meu pai. Como eu tô sofrendo esse FIFA, mano. Meu Deus do céu. Só por um milagre agora. Vai acabar, mano. Ai, velho. Tô sofrendo muito, rapaziada, pra jogar FIFA 23 na marcação. Muito, 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 muito. Pena, mano. A gente jogou até melhor. Principalmente no segundo tempo. A gente foi melhor no segundo tempo. Mas, não deu, né? Quem não faz, leva. Cobrou caro ali. Tava um jogo bem disputado, na verdade, né? Aí ele foi lá no contra-ataque. Matou. E o Paquetá foi nosso representante. Mas quem brilhou dos brasileiros foi o Neymar, que não é da Premier League, né? Vai entender. Enfim. Pra entender, não, né? Neymar é bom pra caramba no jogo. Essa é a verdade. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.